A Guimarães é a cidade berço de Portugal, cidade histórica, a primeira capital do nosso Portugal. Tem cerca de 152, 154 mil pessoas e definiu para o seu designo principal, na sua agenda política central, desde 2013, o ambiente. Vivermos em harmonia com a natureza, cada bimbaranense ser um ecocidadão. Dois grandes projetos que têm a ver com os recursos hídricos, com a biodiversidade e com a harmonia, viver em harmonia com a natureza. É o grande parque da cidade, nós estendermos o parque da cidade até exatamente à igreja da Senhora da Penha. E deste percurso da biodiversidade, em que nós fazemos estender o parque da cidade nestas dimensões, em que obviamente teremos os corredores exatamente de fauna e flora protegidos, para o uso das pessoas no seu dia a dia, nós estendemos este trilho da biodiversidade e deste parque da cidade até ao Rio Ave. E na ecovia que estamos a desenvolver, da ecovia de Guimarães, nesta ecovia que é a soma da ecovia da cidade, com a ecovia do Ave e do Seio. E nós fazermos ao longo do todo o Rio, ao longo das suas margens, um percurso pedonável e ciclável, recuperando e reabilitando o conjunto de edificado, nomeadamente moinhos, açudes, pontes, tudo, para que sejam funcionalizados em outras áreas de intervenção, nomeadamente a cultural, para que os primaranenses fruam exatamente da natureza, andando a pé, andando de bicicleta, nestes modelos suaves, e deslocando-se por todo o concelho, mas apreciando a natureza, apreciando a riqueza que é o Rio, as suas margens, a sua fauna, a sua flora, mas isto tudo para nós.